Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sítio Família Roça E hoje pessoal Estamos aqui no bairro da Boa Vista Ele fica a dois quilômetros De Campos Novos Pra mostrar pra vocês Um sítio, né? De 5.443 metros Numa área Maravilhosa E a casa Incrível por dentro Eu acho que Eu já gravei várias casas, né? De vários outros modelos Mas essa uma É a casa de quem realmente Ama roça Tem cara de roça, jeito de roça A casa é linda Ela é toda de tijolo à vista Com varanda A área do terreno Tem água E passa nos fundos Inclusive eles iriam Fazer o projeto Era fazer um salé aqui em cima Mas Cada um com seus motivos Seus projetos Seus sonhos Resolveram Presentear vocês, né? E colocar à venda E vocês conhecerem mais Essa propriedade Lindíssima Pessoal Antes da gente começar Mostrar pra vocês Peço pra vocês Que não são inscritos Agradecer, né? Primeiramente Vocês que não são inscritos Mas assistem nossos vídeos E pedir Pra vocês Se inscreverem no canal Né? Vocês estão nos ajudando muito Se inscrevendo no canal Comentando aí O que vocês acharam Dar a opinião de vocês Isso é muito importante Pro canal Então Peço pra vocês Se inscreverem no canal Deixar o seu like Compartilhar o nosso vídeo E pessoal Vamos lá Conhecer mais Essa lindeza De terreno E antes disso Gostaria muito De mandar Né? Um super abraço Pro Mauro Que é lá do Rio Ele me mandou Uma mensagem Muito bonita Hoje de manhã Foi bem cedinho E ele adora assistir os vídeos E ele falou que faz muito bem Pra ele assistir os vídeos Imagina pra mim, né? Que grava os vídeos Mais simples do mundo E a gente Na verdade Eu, né? Não tenho noção De quando o pessoal fala Ai, Marcio Eu gosto dos seus vídeos Eu fico bobo Porque Eu faço coração Então pra mim É um prazer Tá aqui falando com vocês Tento responder Cada um de vocês Às vezes demora, né? Mas A gente tenta aí Tá Respondendo a cada um E Convido vocês Todos, né? Pra virem pra cá Conhecer Mesmo se não tem Projeto, pessoal De comprar, né? Uma propriedade Mas Tem esse sonho De Vim pra roça Pra ver como que é Então a gente tem A pousadinha lá É bem simples, tá? Mas É Com muito carinho Que a gente recebe Vocês lá Então pra agendar É o mesmo telefone Então Vem pra cá Passar uns dias com a gente E bora pro vídeo Pessoal, olha só Essa área aqui, ó Ela vai até lá Naquela cerca Tá vendo? Até ali na caixa d'água A água daqui Que serve a casa Ela é de mina, tá? E olha só a vista Que você tem A coisa mais linda E olha o tamanho da casa Então estamos aqui Na parte mais alta Ó Que ela já faz Vista aqui também Então é um terreno Um pouco mais De 5 mil metros Que dá pra fazer Muita coisa Gente Pensa O tanto de coisa Que dá pra fazer Num lugar desse Olha só Que lindo E essa casa por dentro Vocês vão ficar bobo De tão bonita que tá Vamos lá conhecer Pessoal, aqui tá em Em Agora o passo Tá em braquiário Mas esse aqui Se você Quiser fazer uma super horta A terra é muito boa Então dá pra vocês Arrasarem aqui na horta Plantar de tudo Porque o espaço tem Olha só Até lá na cerquinha Então vai até ali em cima E agora nós vamos lá Conhecer essa casa Tenho certeza Vocês vão amar Quem gosta de casa de roça Essa está uma casa chique De roça E olha essa vista Pessoal É Campos Novos Às vezes fica Ah, mas é Cunha ou Campos Novos Campos Novos É distrito de Cunha Então eu sempre brinco Campos Novos é a filha de Cunha Então a gente grava aqui Né No município de Cunha Fica próximo da praia Do Eixo Cunha Paraty A gente está nessa região aqui Com esses lugares incríveis Mostrando, compartilhando Dividindo com vocês E fazendo novos amigos Novos vizinhos, né Agradecer todos que já Compraram o terreno aqui Já estão construindo as suas casas E eu vou mostrar pra vocês Vocês vão ver só Que a gente vai fazer Um antes e um depois Então isso é bem bacana Mandar um abraço pro Asla Meu novo vizinho Lá de Minas Gerais A Eliane Que é a mãe do Asla Uma família muito abençoada Geraldo Olha só pessoal Já plantaram aqui Um monte de laranja E eu quase caí Então aqui vai ficar Sendo um pomar Essa matinha faz parte Da propriedade, tá Ela vai até ali na água Olha que lugar lindo E o capricho Cuidado, né Então isso é muito importante A casinha dos passarinhos Fala sério, né Isso não é um presente de Deus Olha esse lugar É lindo Lindo, lindo, lindo Então pessoal Aqui Passa água, né Aqui embaixo tem água Até o vizinho já fez um laguinho Ali no fundo Dá pra fazer deck Dá pra fazer um monte de coisa Vamos lá conhecer essa casa Vamos lá desde o início Aqui Deixa eu voltar aqui Gente, às vezes Não é o terreno Imenso Que você vai Se realizar ali Às vezes Em um terreno menor Você consegue colocar Todos os seus projetos ali, né Então É a forma de carinho Com que você cuida Olha só, pessoal Vamos lá Casa toda varandada Ela é toda de tijola vista Olha o tamanho dessas janelas Imagina Que sonho Então vamos lá Gente Valor da propriedade 300 mil Ele pega carro Como parte do pagamento, tá Aceita carro aí Então você que tem um Um carro E quer colocar no negócio Essa é a oportunidade, né De você estar adquirindo Sua propriedade E colocar um carro Aí na permuta Olha só Como ficou linda Essa casa Olha a vista Tem a parte de baixo Ali também Que faz parte Do terreno, tá Olha só Olha o lugar Muito bonito Dá uma limpadinha No pé aqui Pra não sujar Toda a casa Deles, né Pessoal, olha só Aqui é uma área Dos fundos, né Uma lavanderia Lavanderia Bar E todos Os itens Ela vai ser vendida De porteira Fechada Menos algumas coisas Que são coisas Pessoais Eles vão tirar, tá Olha só Que bacana Pessoal, vamos entrar lá dentro Sejam bem-vindos Olha que casa maravilhosa Conchegante Bonita É gostoso De ver, né Olha só Aqui é uma cozinha De lenha E olha o capricho Tá vendo Então, pessoal Olha só Que lindo Olha esse balcão Tudo de madeira Madeira Isso é muito bacana Olha só Espetáculo de casa Linda, linda, linda Então, aqui É uma Sala Integrada Com a cozinha Tá vendo Balcão Dividindo Sala da cozinha Olha só Que espaço lindo E ela é Três quartos Sala Cozinha E banheiro Olha o banheiro Que bacana Sei que vocês gostam Muito de detalhes Né Olha isso Que paraíso Aqui é outro Então, pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Marque sua visita Venha conhecer Vocês vão gostar muito Um grande abraço Para vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo